Rio Grande Rio Grande do Norte pelas mãos do seu povo Pra cuidar bem da gente, Garibaldi de novo É o Rio Grande do Norte pelas mãos do seu povo Pra cuidar bem da gente, Garibaldi de novo O progresso faz história, chega toda hora Pra quem sabe fazer o nosso estado crescer, crescer É o Rio Grande do Norte pelas mãos do seu povo Pra cuidar bem da gente, Garibaldi de novo É o Rio Grande do Norte pelas mãos do seu povo Pra cuidar bem da gente, Garibaldi de novo